Bom dia! Bom dia, 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 bom dia! Hoje é sábado, são 15 para as 10 da manhã e eu vim começar o vlog com vocês só agora, porque eu acordei, eram 6 horas da manhã, só que aí eu fui mexer com o sabão que estava na garagem e aí o Roberto acordou. Então aí eu não pude começar o meu bom dia, porque eu tenho que cuidar dele, né? Afinal de contas, ele é meu tesouro, né? Ele é meu presente, ele é meu bebezão, então eu tinha que cuidar dele. Então eu fui, cuidei dele, cuidei da Blanca, fiz algumas coisas aqui, agora eu estou lavando roupa. Enquanto isso, a Blanca está no computador estudando com o Roberto. Então para você que está chegando aqui agora e está gostando desse vídeo, clica aqui no joinha para deixar a Bete feliz e motivada e também para ajudar na divulgação do canal. O like é muito importante para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Se você está gostando do vlog e ainda não é inscrito, clica aqui ó, em inscrever-se que automaticamente vocês vão fazer parte da nossa família, tá bom? Se você já é inscrito no canal e não está recebendo as notificações ou se você acabou de se inscrever no canal e quer receber as notificações, então clica aqui ó, nesse sininho que automaticamente qualquer vídeo que eu poste aqui nesse canal vocês vão ser os primeiros a saber, tá bom? Convido vocês também pessoal para me seguirem lá nas redes sociais porque quando eu não estou aqui, está garelando com vocês e estou lá nas redes sociais interagindo com vocês, tá bom? Então, e peço a vocês também pessoal que vejam o vídeo todo, não pulem os comerciais, tá bom? Assistam o vídeo todo, eu sei que o comercial é chato, coisa assim, então eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu sempre vou falar nos meus vlogs. Primeira vez que vocês verem o vlog, deixa no silencioso e vai até o final. Depois, vocês podem voltar, assistir o vlog direitinho e pular todos os anúncios porque o que vale é a primeira visualização, então se vocês visualizarem o vlog inteirinho sem pular os anúncios, vocês vão estar me ajudando e ajudando o canal a crescer, tá bom? Então pessoal, hoje eu não vou mostrar a minha cozinha por enquanto porque eu estou aqui no quarto, já deu para perceber que eu estou aqui no quarto, né? E os meus bebês estão lá, a Blanca está estudando com o pai, então ela está lá. Então fica a dica para vocês, tá? Assistam o vídeo todo primeiro, deixa a Bete Monteiro mudo, deixa rolar o vídeo, depois vocês vão lá e assistem a Bete Monteiro direitinho, tá bom? Passo a passo, porque eu gosto muito de conversar, gosto muito de interagir, gosto muito de tagarelar aqui, tá bom? Então um beijo para vocês e até daqui a pouco. Vou mostrar o que eu estou fazendo aqui. Bom pessoal, já são 15 para meio dia agora, já lavei roupa, já fiz um monte de coisas aqui. O Roberto já saiu para trabalhar e eu já fiz almoço, já lavei roupa, vou mostrar para vocês. Aí pessoal, todas as roupas lavadas, eu espero em breve poder comprar cabides, vou comprar uma caixa de cabides no Mercado Livre, para mim colocar todas as roupas no cabide aqui no varal, que já tem muita gente que faz isso, e aí tira do varal e já coloca no guarda-roupa, não precisa passar. Aqui está o fogão, não fiz comida hoje que não precisava, só lavei a louça, e agora gente, eu vou comer e com certeza vou tirar meu soninho da tarde e amanhã a gente continua, tá bom? Então é isso pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha companhia, amanhã vai ter mais coisas, porque amanhã eu vou encomendar leite, então amanhã vai chegar leite e vamos ver o que a gente vai fazer amanhã, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco para vocês. Bom pessoal, ainda é sábado, são 15 para as 9 da noite, eu finalmente consegui tomar banho e lavar a cabeça, o Roberto ficou na cozinha, fez uma sopa espetacular, maravilhosa, que está terminando de fazer aqui, porém o furacão passou na minha cozinha, e eu não vou limpar ela agora, por quê? Porque eu já tomei banho, já lavei a cabeça, já estou cheirosinha, então eu vou dormir e amanhã cedo eu venho enfrentar essa louça maravilhosa. Se ele acordar antes de minha manhã, vocês podem ver que eu vou mostrar a louça para vocês depois que eu tiver arrumado ela já, tá bom? Bom pessoal, consegui terminar de arrumar a cozinha aqui, deixei ela limpinha, e olha gente, 7 litros de sopa maravilhosa. Aqui tem frango, tem abóbora, tem cenoura, tem mandioquinha e tem cebola. Então amanhã eu coloco tudo isso daqui naquelas vasilhinhas que eu já mostrei para vocês, e aí eu vou comendo no decorrer da semana. E é isso aí, agora eu vou tomar banho e vou dormir. Mentira que eu não tomei banho e nada gente, mentira que eu já tinha tomado banho, não tomei nada, eu vou tomar banho agora, que já são 9 horas da noite, e aí eu vou tomar banho e aí já vou dormir. Bom dia, 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 hoje é domingo, são 6 horas da manhã, e eu levantei pé entre pé, para o Roberto não acordar, senão eu não consigo nem falar bom dia para vocês, meu bebezão está dormindo, eu espero que vocês estejam maravilhosos, espetaculares, eu tive uma noite espetacular, dormi super bem, estou super descansada, e ontem, como vocês viram, teve uma sopinha aqui em casa, agora eu vou colocar as sopinhas no potinho, e depois eu trago para vocês a sopinha no potinho, tá bom? Então bom dia, bom dia, bom dia. Então pessoal, agora eu deixo isso aqui, ó, tudo embaladinho aqui, ele dá para segunda, terça, quarta, quinta, e tem mais um pouquinho aqui, aí até sexta-feira, se entrar dinheiro, eu faço de novo essa canja aqui, eu amo, eu estou numa fase que eu estou amando comer essa canja, maravilha. Bom pessoal, a minha cozinha está assim, e eu não vou arrumar agora, porque senão o Roberto vai acordar, e aí, meu momento fica perdido, coloquei tudo aqui, ó, essa sopa toda eu coloquei nos potinhos, e é o que eu falei para vocês, eu vou arrumar essa cozinha depois que ele acordar, porque se eu arrumo agora, ele levanta e fica atrás de mim, o Rosinha Nenezinho que precisa da mãe, tá bom? Então eu vou ficar quietinha aqui, para ele acordar na hora dele. Bom pessoal, arrozinho feito, esse verdinho aqui no meio, é cebolinha que o Roberto plantou aqui, e deu uma cebolinha pequenininha. Feijãozinho feito, já temperado, maravilha, e agora eu vou fazer o filé de frango para eles. O que eu provavelmente vou comer só um pouquinho de arroz e feijão só, e eu não estou comendo fritura, como eu falei para vocês, eu estou evitando ao máximo comer fritura. Então, bora lá! Bom, a Blanca já almoçou, o Roberto já almoçou, e eu fiz o meu pratinho pequenininho aqui, de tomate. Gente, se o tomate não estivesse tão caro, eu comia todos os dias. Eu amo fazer sopa de legumes, essas coisas, e comer. Deixar de comer um pouquinho o arroz e feijão. Mas, né, a vida está um pouquinho complicada ainda. Então, bora comer! Bom pessoal, são três horas da tarde, eu já arrumei aquela loça enorme que estava aqui. Para quem não sabe, eu pego o leite do sítio, e aí eu fervi 10 litros de leite, vou colocar em garrafinhas, em garrafas pet, garrafas de refrigerante, e congelo, gente. Minha vida é congelar comida e ir comendo, é isso que eu gosto. Agora aqui, ó, tem dois pães com queijo, que é um do Roberto e um da Blanca, que o queijinho está até derretendo, e aqui está feito o meu lanchinho de pão com queijo também, que eu vou tomar, vou comer junto com leitinho com toddy. Eu não estou aparecendo, gente, porque a pessoa aqui está suada, está descabelada, está daquele jeito. Então, mais tarde, eu vim falar tchau para vocês, tá? Bom, pessoal, aqui está mais uma cozinha arrumadinha, só o fogão que eu não limpei, são seis horas da tarde agora. Eu vou tomar um banho, e aí eu venho falar com vocês, tá bom? Beijo! Bom, pessoal, agora são sete horas da noite, e, gente, olha a vantagem que tem eu fazer vlog de um dia após o outro. Hoje é domingo, eu não vou terminar esse vlog ainda hoje, mas vocês viram tantos de coisa que eu fiz hoje? Então, eu não consegui, eu tinha três receitas para eu ir finalizar, mas eu não consegui finalizar porque eu falei que eu ia finalizar, e daí o Roberto falou que ele ia assistir jogo, não, que ele ia deixar a televisão baixinha. E eu conheço, né, ele não deixa a televisão baixinha, porque, gente, para a gente que grava, para a gente que se concentra na gravação, qualquer barulho interfere. É cachorro latindo, é televisão ligada, é barulho na rua, qualquer coisinha desconcentra a gente. Ainda mais no meu caso, que trabalho com receitas, se tiver qualquer barulhinho, já me irrita, eu já não consigo fazer as coisas. Às vezes o cachorro da vizinha, às vezes o cachorro da vizinha está latindo, no final da receita, aí eu tento falar mais alto do que os cachorros da vizinha, porque ela tem dois cachorros, eu acho que são dois cachorros, e mais a cachorrada da rua. Então, fica complicado para fazer vlog, para fazer vlog nem tanto porque barulhos da rua, barulhos do dia a dia, né? Mas para fazer receita fica complicado, porque sempre tem alguém que chega e fala, nossa, mas que vlog bagunçada, nossa, mas que vlog com cachorro, periquito, para pagar essas coisas. Então, para fazer receita tem que ser totalmente no silêncio. Então, eu não terminei a receita hoje, provavelmente eu vou terminar a receita amanhã, que é segunda-feira, mas eu vou... Estou deixando esse vlog bem comprido, porque eu sei que tem gente que gosta, eu sei que tem gente que gosta mais ainda das conversas que eu tenho com vocês, né? Que nem eu estava vendo esses dias, o povo de Minas Gerais está sofrendo demais, 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 demais. É chuva que não para mais. E diz que até amanhã, até amanhã, segunda-feira, vai chover ainda. Então, até a minha querida Helena Moraes fez um vídeo, né? Falando que a Defesa Civil está indo lá na onde ela mora lá. E a Defesa Civil está falando que está feio o negócio. É gente morrendo, é gente desabrigada, muita gente desabrigada. E eu não... Sabe, gente, tem gente que faz vlog e nem fala sobre isso, porque não chega a essas pessoas esse tipo de comentário, né? Principalmente as youtubers ricas, as youtubers, assim, que estão fora... Não é que estão fora da realidade. É que, tipo, muitas pessoas tentam manter o bom humor no vlog, né? Eu também tento manter o bom humor. Só que a tragédia lá de Minas está aí na cara de todo mundo para todo mundo ver. Está aparecendo no Jornal da Manhã, está aparecendo no Jornal da Noite, nem os bandidos estão aparecendo mais. A prioridade é só as enchentes que estão tendo lá em Minas. E nós estamos em oração, né? Porque é a única coisa que a gente pode fazer. E é isso, gente. Hoje também aconteceu um negócio, assim, bem louco que... Eu vou te falar. Eu gosto muito do meu... Eu gosto muito do meu país. Jamais pensei em sair daqui. Jamais pensei em sair daqui. O meu mundo é aqui no Brasil. Então, mesmo se eu tivesse oportunidade, eu acho que eu não sairia. Mas o único lugar que eu teria vontade de sair é no Havaí. Mas só por causa do calor. Mas também é uma coisa que, meu... Estou beirando 50, então é uma coisa que eu acho que não vai rolar mais, entendeu? E... É muito difícil também, porque a língua é diferente, eu tenho dificuldade. Então, é uma coisa, assim, que eu nunca pensei em fazer. E aí eu vi um youtuber que ele está lutando muito pelo canal dele, sabe? Ele está lutando muito pelo canal dele. E aí, chegou no fim do ano, deu umas bagunças na vida dele. Coitado, fiquei até com dó. Deu umas bagunças na vida dele. E ele vive com a mãe. Ele vivia com a mãe. E aí ele se mudou para o apartamento dele. E no fim do ano, teve uma confusão lá dele com a mãe dele. E aí, a mãe dele fica se queixando abertamente dele no YouTube. A mãe dele foi lá desabafar porque disse que ela não tem ninguém para conversar. Aí ela foi... Gente, desculpa estar cutucando a boca. Eu comi laranja picada com sal. Alguém já viu laranja picada com sal? Deixa aqui nos comentários se vocês já comeram laranja picada com sal. Eu adoro. Comi três agora. Então, voltando ao assunto, a mãe dele estava falando na rede social, no YouTube, que ela estava fazendo desabafo. Gente, a pessoa aqui é curiosa. Quando eu falo desabafo, eu já vou correndo ver o que é. Não tem o que fazer. Aí eu vi o vídeo dela. Ela falou que o filho dela falou mal dela, não sei o que, só que ela não deixou o link na descrição do vídeo para a gente ver aonde que o filho dela tinha falado mal dela. E daí eu procurei por vários vídeos. Não achei. Ela falou o nome do vídeo também. Eu não achei. Porque eu pensei que é curiosa. Não adianta. Eu sou curiosa. A laranja está enroscada no meu dedo. Está me incomodando. Dá para passar o fio dental. Só não passei o fio dental porque tinha que vir conversar com vocês um pouquinho. Então, aí resumo da história. Ela fez um vídeo desabafando. Ele foi passar o fim de ano numa chácara com os amigos. E aí acabou o fim de ano, acabou o Natal, acabou o Ano Novo. Eles voltaram para casa. Ele está trabalhando bastante. Está fazendo vlog todos os dias praticamente. E aí teve um dia que ele pôs um título lá. Toda briga tem dois lados. E eu concordo plenamente. Ele estava comentando que estão atacando ele injustamente. Porque ninguém sabe o que aconteceu de fato. Só os dois que sabem. E eu concordo. Ninguém sabe o que aconteceu de fato. Porque na frente das câmaras é uma coisa. Mas por trás das câmaras é outra coisa. Entendeu? Então é isso pessoal. É uma coisa assim. Quando a gente a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala no YouTube. Porque as pessoas às vezes são na maioria das vezes são pessoas boas que se preocupam com a gente. Mas as pessoas querem tomar a briga para elas. Entendeu? Então fica complicado porque ele não quer se pronunciar e a mãe dele fez o vídeo de desabafo. Não condeno ela. A pessoa tem que desabafar mesmo. Mas tipo assim, né? Sei lá. Já aconteceu tanta coisa na minha vida e nem por isso eu vim aqui no... Nem por isso eu vim aqui no YouTube para... para falar. Tanta coisa já aconteceu comigo tanta coisa já acontece com os YouTubers tá certo que a gente é pessoa pública mas não é tudo que as pessoas precisam saber entendeu? E eu fico assim sabe? Eu não fico só em vídeo de receita eu fico em vídeo de receita vocês sabem disso eu fico em vídeo de receita eu fico em vídeo de moda eu fico em vídeo de maquiagem eu sou muito eclética para quem não sabe o que é eclética porque eu também não sabia é gente que gosta de vários tipos de vídeo vários tipos de de músicas vários tipos de coisas então eu sou muito eclética eu vou em vídeo assim de maternidade vou em vídeo de moda vídeo de viagem um monte de coisa e aí resumo da história a mãe dele fez um desabafo na internet e aí né estourou a bomba porque repercutiu e ele tinha ficado quietinho tinha falado nada porque eu não encontrei o vídeo que ele falou alguma coisa da mãe dele ele ficou quietinho falou nada e daí teve um dia que ele fez o vlog dele chegou no final do vlog ele falou assim gente toda briga tem duas partes então eu não quero mais falar sobre isso aconteceu isso 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 ele não citou muito o nome da mãe dele ele foi resguardou muito o nome da mãe dele e aí ele falou ele falou não esse ano de 2019 não foi bom pra ele porque ele fazia publicidade e agora o nicho nicho que eles falam no youtube é o tema do canal dele o nicho do canal dele mudou de maquiagem de moda mudou pra vlog pra vlog culinária essas coisas entendeu e aí deu uma boa caída na visualização entendeu e é eu tenho dó porque a pessoa tá começando com o pé esquerdo em 2020 né e tipo eu tô acompanhando ele pra ver como é que como é que desenrola isso aí e independente de qualquer coisa eu estou orando pelos dois tanto pela mãe quanto por ele porque a mãe tá sozinha a mãe sempre morou com ele ela tá sozinha na casa só ela e o cachorrinho e agora ele tá no apartamento dele e ela tá no apartamento dela e e ela falou que que ele tinha comentado tinha falado pra ela que falaram pra ela ou falaram no vídeo uma coisa assim que não era nunca mais pra ela chamar ele de mãe não pra ela chamar ele de filho que era pra nunca mais ela ela chamar ele de filho se alguém perguntar quem é essa pessoa se alguém deixar aqui nos comentários quem é essa pessoa eu não vou confirmar não vou negar nada porque eu não quero me envolver entendeu é umas coisas que eu vejo na internet e eu gosto muito de conversar com vocês aqui eu não sou contra ninguém eu não sou contra nenhum youtuber graças a Deus todos os youtubers que eu acho que não serve pra mim naquela hora eu me desinscrevo do canal eu saio de um tempo youtuber que fala palavrão eu não gosto youtuber que fala fala o nome do diabo eu não gosto youtuber que fala o nome de demônio muitas vezes eu não gosto às vezes eu gosto da pessoa mas o jeito da pessoa falar eu não gosto pessoa fala muito palavrão pessoa fala muito do demônio pessoa fala muito coisa negativa eu não gosto pessoa reclama muito da vida não gosto então eu me desinscrevo do canal dela espero ela passar essa fase aí eu vou lá e me inscrevo de novo que é assim né gente tem época que a gente não tá afim de eu o tempo todo eu sempre escuto todos os vídeos que eu faço todos os vídeos que eu assisto eu sempre escuto todos eles no fone de ouvido porque o Roberto ele é três vezes mais rígido do que eu então vocês podem ter uma noção de como que o Roberto é né o Roberto é um professor aposentado tá com 70 anos e e é isso aí pra mim pra mim gravar pra conversar com vocês aqui porque eu sei que vocês gostam mais do bate-papo que tem no no vlog já tô editando já tô terminando de editar esse vídeo hoje finalizando aí como amanhã tem receita como na segunda-feira tem receita vou fazer o vlog de segunda-feira também e aí eu edito e mando pra vocês tá bom então é isso aí e eu tô editando assim salvando tipo eu fiz sábado editei e salvei domingo tô editando salvando segunda tô editando salvando aí chega na segunda-feira na segunda-feira tarde lá pra seis horas mais ou menos eu já mando pra vocês na terça-feira de manhã vocês tem a Beth Monteira enchendo o saco de vocês logo cedo é 30, 40 minutos não prometi que eu ia tentar fazer vídeo todo dia tô aqui cumprindo a minha promessa não sei até quando que Deus vai me permitir isso mas tô aqui então pessoal beijo, beijo, beijo e até daqui a pouco porque daqui a pouco é segunda-feira né pra nós aqui então na segunda-feira vamos ver o que eu consigo fazer pra vocês vamos ver o que eu consigo conversar com vocês e mais uma coisa cansei de pintar meu cabelo tô numa fase que eu não quero mais pintar e é tipo assim a gente pinta gente passa 15 dias o cabelo tá tudo branco de novo tem gente que tá pintando o cabelo branco aí esses dias eu peguei a Blanca e falei assim Blanca do céu vem cá aí a Blanca veio eu falei assim olha aqui essa moça a raiz dessa moça moça de 24, 25 anos a raiz dessa moça é preta ela pintou o cabelo dela de prata gente tem muita coisa que eu cansei cansei de pintar o cabelo é de algumas coisas eu cansei de algumas coisas eu estou me libertando assim é uma fase não sei vou voltar a pintar o cabelo também não sei só que no momento a única coisa que eu tô pensando é em trabalhar muito e pintar o cabelo não tá dando tempo eu tô com duas caixas de tinta aí mas só de pensar em ter trabalho pra pintar o cabelo já me cansa entendeu pra daqui 15 dias eu ter que retocar a raiz então vamos deixar um tempo assim já que ninguém tá se incomodando né só eu que tô me incomodando tô me acostumando então deixa o branquinho aqui eu falei que só ia deixar meu cabelo só ia parar de pintar meu cabelo quando eu juntasse rugas não é exatamente assim se ninguém falar nada falar nada se ninguém me incomodar continua assim tá bom é um beijo 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 até daqui a pouco tchau Beto Ponteiro conversou com vocês 15 dias estão satisfeitos? então tá bom tchau bom dia 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 hoje é segunda-feira são 6 horas da manhã então bora trabalhar né bora dar continuidade ao vlog do fim de semana né então eu espero que vocês estejam bem eu espero que esse vlog encontre vocês muito bem minha cozinha tá do mesmo jeito não precisa nem mostrar nada mas eu vou mostrar onde a Blanquia fez miojinho aqui tá minha cozinha aqui tá meu fogão que talvez eu dê uma limpadinha agora não sei então tá tudo assim então pessoal eu tô bem descansada dormi bem a noite tô bem tranquila então bora seguir mais essa segunda-feira eu tenho três receitas pra finalizar e se Deus quiser eu vou conseguir finalizar hoje essas três receitas então beijo 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 até daqui a pouco gente até daqui a pouco então pessoal já são onze e trinta e cinco e gente eu tinha plano de editar três vídeos hoje eu editei um enviei então tô lutando pra editar o outro porque a minha cabeça assim tá uma confusão só vocês não tem ideia então provavelmente provavelmente o meu vlog vai terminar muito antes do que eu imaginava mas eu vou mandar os beijos pra vocês eu tava pensando em editar os três vídeos hoje porque eu acho que entrou eu acho que entrou vírus no meu computador e o meu computador tá muito complicado de trabalhar então o que eu vou fazer vou mandar não é culpa de quem tá consertando não viu gente foi culpa minha eu vou mandar pra assistência técnica de novo que é aqui em perdões mesmo aí eu vou entregar hoje o computador pra pessoa e amanhã a tarde eu pego meu computador de novo porque ele tá desligando toda hora ele sai a página do sai a página do youtube toda hora então ele tá assim bem complicado de trabalhar então eu vou levar hoje a tarde ele vai passar um antivírus vai ver o que tá acontecendo e aí amanhã à tarde eu pego ele tá bom pessoal é não vou me prolongar muito aqui porque já tem quase 30 minutos de vídeo isso mesmo já lavei roupa vou mostrar pra vocês o que aconteceu na minha máquina gente Deus é maravilhoso gente quem que lembra dessa minha máquina ela tava toda suja aqui toda suja aqui ela tava sem a tampa a tampa não tinha mais e aí o que aconteceu a máquina quebrou essa parte aqui né o agitador não funcionava mais o que que o cara fez o cara chegou aqui levantou ela arrumou ela gente eu achei que eu ia ter que comprar uma máquina nova e eu não tenho condições de comprar uma máquina nova agora eu achei que eu ia ter que comprar uma máquina nova pois o rapaz veio aqui ele cobrou 50 reais pra arrumar minha máquina e eu consegui uma máquina novinha gente agora tipo assim eu abro assim a água já cai porque antigamente por medida de segurança as máquinas estão vindo assim ela estando fechada ela funciona a partir do momento que você abre ela para de funcionar por causa das crianças porque é muito perigoso que tem gente que deixa criança perto da máquina lavanderia então automaticamente é uma segurança e o cara veio desativou esse sistema e gente show de bola ficou minha máquina pensei que ia ter que comprar outra mas graças a Deus vou continuar com essa e estou muito feliz estou lavando roupa normal tranquila e trabalhando também normal tranquila então eu estou muito feliz bom pessoal então eu vou terminar o vlog por aqui o pessoal está com mania de olhar para o relógio lá mas olha onde está o relógio olha onde está o relógio não tem relógio o relógio falhou de novo então por isso que eu olho sempre para lá mas não tem relógio então eu vou começar a mandar os beijos tá bom Eliane Moraes beijo Solange Silva beijo Ilda Miranda beijo José Carlos beijo Mari e Lô se eu falei errado me desculpe beijo Maria Cristina beijo Dacília Rodrigues beijo Irlane Santos beijo Cristina Moraes beijo e Cris do canal Cris Oliveira sabões beijo então as pessoas que eu não coloquei aqui na lista sintam-se beijadas no coração tá bom porque os meus beijos vão sempre no coração de todos vocês tá bom e pessoal o dia para mim hoje não está perdido tá ele só está um pouquinho mais difícil mas eu vou conseguir pode ter certeza que eu vou conseguir porque quem tem Deus no coração não tem dificuldade que vença Deus então eu vou conseguir hoje se eu não conseguir hoje eu consigo amanhã se eu não conseguir amanhã eu consigo depois da manhã mas eu vou conseguir e gente não pense que eu tô triste não pense que eu tô chateada por não conseguir postar as receitas no canal se eu não conseguir hoje eu vou conseguir amanhã se amanhã eu não conseguir quarta quinta-feira eu tô trabalhando de novo então gente bola pra frente não vamos desistir por causa de uma coisinha porque qualquer dificuldade pra mim é uma coisinha então não vamos desistir tá bom então firme e forte fazendo o seu trabalho do dia tá é uma coisa que eu gosto de fazer só que eu editei três vezes o mesmo vídeo e não deu certo do jeito que eu queria então agora eu vou editar esse vídeo aqui de vlog vou mandar pra vocês que vocês vão ver hoje é segunda-feira que vocês vão ver amanhã na terça-feira e é isso gente otimismo sempre por mais que as coisas estejam difíceis otimismo sempre tá bom então um beijo um beijo no coração de todas as pessoas que vão ver esse vlog beijo, beijo, beijo até o próximo